Música Fala aí galera, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui mano, vou tá trazendo mais um gameplay de Black Ops 2 E cara, tô jogando aqui, mais uma vez no mapa Nuketal, véi E é isso aí mano, vamos jogar aqui É, cara, como vocês sabem, eu tô no dilema aí de aprender a jogar esse jogo Mano, eu sou muito led ainda nesse jogo Mas eu vou tentar, aí o cara já começou atirando, minha mira levantou Já deu merda, já deu assistência ali, o cara já jogou uma granada, já começou a apitar aqui E o cara já tá metendo bala ali, ai meu Deus do céu, vou jogar uma granada ali e não vai fazer nada Ai meu Deus do céu, deu ruim de marca na granada Sai, sai daqui mano Sai, 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 tem o cara lá do outro lado Mano, pega a mão sem morrer, tá bom O meu objeto é, vou sair daqui mano Ufa mano, meu objetivo é bomba pra todo lado Mano, meu objetivo é, peraí que o mouse entortou mano Eu entortei o mouse, eu entortei o mouse e não matei mano O cara com mira de telescópio ali mano, não dá pra matar mesmo não Peguei Boa Tô tomando de onde mano, tô tomando de onde Corre mano, eu pinei no sniper mano O cara de sniper eu errei tudo Sim mano, eu queria que esse sniper me matasse Caraca mano Não, 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 não mata não O respaldo tinha trocado mano, o respaldo tinha trocado e eu nem me toquei velho Tem um cara aqui mano, joga granada, sai Mano, que foi que eu fiz mano Eu caio, what the fuck What the fuck, eu vou jogar, ah mano, eu acho que em vez de jogar granada Eu apertei e vi aí, é, o cara pega a arma do outro cara Tô metendo bala feito, mano, pode ver que eu sou doente Eu ainda sou doente, sou mesmo Ai meu Deus do céu, os caras com essas mira de telescópio é muito OP mano Morre, morre mano Vai, mano, não tem condição não, eu não vou terminar negativo não Isso, isso mano, o cara vai matar, dar um esbranquiçado na tela O cara não vê nada, 4 barra 6, isso é uma vergonha mano Pô, pegamos aqui Ah mano, mas não tem jeito não, tem que negar de camp Ai meu Deus mano Vamos melhorar minha gente Boa, peguei ela Acho que trocou o respawn, mano É isso aí Que isso Volte Que papanguzada é essa, mano Tô louco Tão usando hack nesse jogo, mano, isso é brincadeira Que que foi aquilo Ninguém atira, nenhum negócio me matou, mano O que é isso What the fuck Black Ops tá virando feira de ciência, mano Os caras tão trazendo os bonecos agora Hum, peguei 8 barra 9 Pegamos aqui Pegamos aqui Famos negativo não, mano Mentira, papafreg Boa, matamos, mano Wave Meu Deus, peguei um wave, mano Ah, era do meu time, mano Sniper, mano Peguei um sniper Meu Deus, uma merda, mano Ui, mano Matei um de sniper, mano Mentira Matei um de sniper Peguei o aviãozinho O aviãozinho Vai matar o aviãozinho Uh, uh Peguei um caviãozinho, mano Sai Deu Travou a tela, mano Essa partida tá boa Travou a tela de novo Sai granada Ufa, mano Morri não Tem por que tava dando esses bagulho Ah, o cara tá me atingindo por ali Olha, que corno, mano O cara tá me atingindo por ali, velho Lá vem No mesmo aviãozinho, mano Esse aviãozinho Meu Deus Não presta, mano Esse aviãozinho só presta quando eu jogo Aí ele presta Lá vem de novo Mano Tu não acaba não Teus avião, não, é? Acaba teus avi... Olha, mano Duas vêm já em mim Quer ver? Ó Sim, eu queria que venha acima de novo Morre Morre Eu quero saber se é festa de avião É festa de avião, é? É festa? Quantas bichas já soltou? Mentira, mano Dois caras atirando É porque olha o quanto o time Rapaziada, mano Foi isso aí, velho Não deu Olha o quanto o time perdeu 52,75 Pelo menos eu fiquei aí 15,14 Não fiquei negativo Peguei uns bagulhinhos massa aí Peguei um eviço Deu pra soltar um aviãozinho E é isso aí Se você gostou, mano Deixa teu like Eu já tô ficando com raiva desse bagulho aqui Meu Facebook Meu tá na descrição aí Se você quiser me ajudar Compartilha esse vídeo aí do teu colega Olha esse noob Esse noob jogando aí, mano Beleza? Então é isso aí, rapaziada Eita, eu tô com os bagulhinhos aqui, mano Olha o é Os bagulhinhos aqui é bonito Mas é isso aí, rapaziada Falou Fui E até mais Valeu E até mais